Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. Dando uma aceleradinha só pra provocar a McLaren P1. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Tirei desse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Horizon 2 aqui no canal. Os pitão pilotando no volante, enquanto o Forza Horizon 3 não vem, galera! Eu tô com um calendário aqui na parede, eu vou marcando dia a dia, que nem criança quando tá chegando o Natal, saca? Ou quando tá chegando o aniversário, que vai marcando dia a dia, enquanto o dia 27 de setembro não chega. Enquanto o Forza Horizon 3 não chega. Angústia, ansiedade vai aumentando. Mas estamos aqui no Forza Horizon 2 pra hoje refazer dois eventos da lista de experiências. Sim, refazer. Porque você sabe que eu zerei o Forza Horizon 2 aqui no canal, junto com vocês. Fiz toda essa lista de experiências, os carros de celeiro, todas as corridas do jogo. Mas eu nunca fiz nenhum desses eventos da lista de experiências de volante. Pois é, nesse vídeo, o Speed, o Forza Horizon 2, pilotando no volante, fazendo dois eventos da lista de experiências. O primeiro de McLaren P1 e o segundo de Ferrari. Então, fica ligado. Vambora, galera. Vambora. Eu tô muito ansioso porque pegar essas naves pilotando no volante é show de bola. O segundo vai ser com uma Ferrari. Não, não vou dizer qual é a Ferrari ainda. Vocês já devem saber por causa do título. Mas vambora. Vamos com a McLaren P1. Deve ser um destino, né? Um ponto... De ponto a ponto a gente deve ter um tempo pra fazer. Fuja para o campo em uma McLaren P1. Cara, eu fujo pra qualquer lugar numa nave dessas, velho. Espetacular. Corra até o destino. Vambora. Câmbio manual com embreagem, galera. E é óbvio que eu tô fazendo aqui na borboleta, né? Vou mostrar pra vocês que a embreagem tá funcionando, ó. Primeiro. Vambora. Vou em terceira pessoa um pouquinho e depois eu passo pra primeira. Vou deixar aí no card, galera, no cantinho. Canto direito, superior. O Izinho ali, o card. Vou deixar pra vocês a playlist com todos os vídeos do Forza Horizon 2. Zerei o jogo junto com vocês aqui no canal, velho. Dá um confere lá. Tem só uma chamadinha no freio ali. Fiquei com medinho. Aqui também. É que correr em terceira pessoa me dá muito medinho, galera. É. Olha, em primeira pessoa eu tô em casa. Um minuto e trinta. Show de bola. Acho que vai dar, velho. Deixa eu ver. Sucesso! Mas nem todos eles serão fáceis assim. Fáceis assim? Como fácil, amigão? Foi tu que pilotou por mim? Tu tava aqui junto comigo no carro? Tu sabe que eu tava tenso, neném? Então não foi tão fácil, não, meu. Esse cara aí, acho que gosta dos pitão. Gosta dos pitão, clica no dedão, cara. Deu, galera. Sucesso com a McLaren P1. Um minuto e trinta, fiz em um e sei lá o quanto. E consegui um CRzinho aí, uma grana, né? XP também. Cara, essa lista de experiências é muito bacana. Eu espero muito da próxima lista de experiências, né? Do Forza Horizon 3. É muito legal que a gente pode... Mesmo não tendo grana, né? Não tendo grana pra comprar os supercarros, as naves, a gente pode conhecer lugares do mapa e pilotar esses supercarros em desafios aí que o jogo nos oferece. Isso é muito legal. Porque, por exemplo, tu tá fazendo os campeonatos, tu tem que ter os carros ali pros campeonatos, ver com qual carro tu vai descrever em qual campeonato. Parece que você curtiu essa. Você pode ir de novo quantas vezes você quiser. Parece que você curtiu essa. Claro que eu curti, rapaz. Eu falei pra galera que eu curti. Vocês viram ali que eu já fiz trinta e sete listas de experiências? Essa foi a primeira de volante. Então, o que eu tava dizendo pra vocês, galera? Às vezes a gente não tem grana pra comprar os supercarros, mas o jogo nos proporciona isso, né? Muito legal. Vamos lá, vamos fazer outro. Aí, galera, vamos fazer essa daqui, então. Dificuldade média e a Ferrari F40. Bora, vamos iniciar. Essa daqui eu vou fazer com câmbio... Corra mais do que o sol e uma Ferrari F40. Show! Essa eu vou fazer com câmbio manual, aqui na manopla mesmo. Opa! Que jogo trololol, velho. O jogo tava me largando pro lado errado. Dois minutos e quarenta e cinco esse, galera. Caprichar, Master. Uou! Nossa, ela escapa pouco, hein? Escapa muito, bicho! Segura, espiritão! Tu pega a McLaren P1, né? Depois tu pega uma Ferrari F40. Diferença... Caramba, velho! É no gelo o bagulho! É no gelo, galera! Mas não tá nevando, espiritão. Mas eu garanto que tem uma camadinha de gelo aí, velho. Complicadaça, velho. Show! Eu sei, né? Passa a quarta, espiritão. Eu sei, galera. Eu sei. Tentando manter o giro lá em cima. Caramba, cara. Ela é... Ela patina muito, velho! Ah! Que fera, velho! Que fera! Muito boa, galera. Muito boa. A sensação é muito boa. Mesmo sendo complicadaça de segurar. Uou! Terceirinho foi abrindo! Busquei! Só dando umas bombadelas no acelerador. Quarta, show! Dá uma freada tensa aí, hein? Cara, que... Que sensação de pilotagem, velho. É muito legal a diferença, né? De um carro pro outro. Os anos, galera. A tecnologia, tudo. Tudo diferente, cara. Outro carro, velho. Espetacular, velho. Espetacular, velho! Sucesso! Vamos fazer mais uma, galera. Falei que eu ia fazer dois eventos. Da lista de experiências. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Vamos embora. Tá muito bom isso aqui. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Show de bola. Show de bola. Vamos pegar uma outra Ferrari mais antiguinha também. Quero pegar isso aqui de destino. Vamos dar uma olhada. Nossa, nível 19. Eu era nível cento e poucos, eu acho. Antes de perder meu save. Vou dar uma olhada em outro aqui, galera. Aí, galera. Dá uma ligada no evento que eu escolhi. Pra gente fechar o vídeo juntos. Um Ford GT40, cara. Também um destino, né? Vamos ter um tempo pra chegar num destino de Ford GT40. Reviva as corridas clássicas com o Ford GT40. Show de bola. Roda dourada, ó. Preto com roda dourada. Espetacular. Opa! Tava achando a Ferrari F40. Difícil, né, espetão? Meu Deus. Olha o som do motor. Que espetáculo, filho! Segura! Meu Deus do céu! Esse é dançarino, galera. Esse é dançarino. Quanto tempo? 2 minutos e 15. Sucesso ou falha? Vamos embora. Vamos pro sucesso, espetão. Difícil de segurar mesmo. Tá vendo? Quase dentro de frente com o cara, velho. Vai na graminha e volta de novo. Vamos passar reto. Vamos passar reto na rotatória. Uh! Zero! Passar reto na rotunda, velho. Te liga. Uou! Uou! Aquela cortada de grama. O volante entortou, galera. O volante entortou. Caramba, o que aconteceu, velho? Acho que eu estraguei alguma coisa no carro. O volante ficou louco. Olha aqui. Ha, ha, ha! Que doido! O centro do volante tá de lado, olha. Que show! Uou! 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 Segura, espetão! Será que vai dar tempo, galera? Será que vai dar tempo? Mesmo espetão cortando o grama? Mesmo espetão com o volante torto? Oh, God! Torça os dedos! Vem que vem, espetão! Seis, cinco, quatro! Burr! Burr! O monstro saiu da jaula, galera. Show de bola! Saudades da lista de experiências. Que bacana poder jogar a lista de experiências de volante aqui, pela primeira vez. E, mais uma vez, dividir isso com vocês. Bom, McLaren P1 e depois dois clássicos, né? A Ferrari F40 e agora o Ford GT40. É impressionante o tempo, né? A evolução dos carros. A McLaren P1 colada no chão. Sexta marcha, sétima marcha. Monstro colada fazendo curva. E depois os dois clássicos ali. O espetão sofrendo para segurar e fazendo o câmbio manual aqui com a manopla. Fera, fera demais. Enquanto o Forza Horizon 3 não vem, galera. Espero que tenha essas listas de experiências monstras assim no Forza Horizon 3. Para a gente fazer juntos também. E espero que vocês tenham curtido o espetão trazendo a lista de experiências. Mesmo que eu já tenha feito, mas como eu disse, nunca no volante. Se vocês quiserem mais dessas listas de experiências, digam nos comentários. Porque daí eu trago mais essas listas de experiências de volante aí para vocês. Eu me amarrei. Eu me amarrei. Eu sou suspeito para falar, mas eu me amarrei nesses três eventos aqui. Deixa o joinha no vídeo aí. Se é que não deixou no início, quando eu pedi. Se tu curtiu bastante, clica em adicionar e coloca o vídeo aos teus favoritos aqui do YouTube. E também compartilha. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal Speed Corp nas redes sociais que tu tem perfil. No Facebook e no Twitter, gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.